Olá pessoal, sou Felipe Oliveira, sou padeiro, trabalho no Hotel Four Seasons. Hoje eu vou apresentar para vocês a receita desse pão, que é um pão de tomate seco com manjericão e gorgonzola. É um pão com uma característica bem rústica, sem aditivos, artesanal. E vamos para o passo a passo da receita. Vai começar agora a primeira etapa do nosso pão, que é o batimento da nossa autólise, junto com o levain e o sal e o fermento fresco. A autólise é o processo da mistura das farinhas junto com a água. Iremos adicionar junto o nosso levain, que é o fermento natural, o fermento fresco e o sal. Aqui nós temos 500 gramas de farinha e 350 ml de água. Temos 850 gramas de massa total aqui, de autólise. Vamos adicionar o nosso levain. É 20% de levain. É 100 gramas de levain. Vamos colocar 10 gramas de sal. E 5 gramas de fermento fresco. Eu vou iniciar o batimento no primeiro minuto, na velocidade 1, e após esse primeiro minuto eu passarei para a velocidade 4. Bom, agora eu vou adicionar o tomate seco e o manjericão, após a massa ter dado o ponto. O manjericão é um manjericão fresco e o tomate seco é um tomate seco em conserva. Após ter adicionado esses dois ingredientes, eu vou aumentar um pouco a velocidade para o número 2, para que misture melhor. Após o batimento da massa, eu tirei da batedeira, coloquei um pouco de água aqui na minha bancada e vou adicionar agora o gorgonzola antes de fazer as dobras. O gorgonzola está picado. Após terminar de jogar toda a gorgonzola, eu vou fazer o processo de dobras. Terminado esse processo de dobras, eu tenciono um pouco a minha massa para que ela fique totalmente lisa na parte superior. Eu já reservei uma forma untada com azeite e vou levar para essa forma, deixar cerca de 40 minutos aqui em processo de descanso. Pessoal, passados os 40 minutos de descanso da massa, novamente eu molhei a bancada. Vou tirar a massa de dentro da forma, passarei para a bancada e repetirei o processo de dobras. Terminado isso, eu volto ela para a forma, vou cobrir com plástico filme e deixar em geladeira por 24 horas, de 12 a 24 horas e após esse período eu irei modelar. Bom pessoal, após o descanso de 24 horas, eu vou modelar os pães, cortei em pedaços iguais de 550 gramas. Após modelar, vou passar para os banetons. Após colocar no banetons, eu vou deixar em processo de fermentação a frio, cerca de 4 a 8 graus. Vai ficar por mais ou menos 2, 2 horas e meia fermentando. Bom pessoal, após o tempo de fermentação a frio na geladeira, agora eu vou tirar os pães do banetons, vou passar para a assadeira e vou assar em forno lastro. Eu vou levar agora, após ter feito os pães. Cortes ao forno lastro, que está a 230 graus, vou deixar cerca de 25 minutos lá e o assamento é com vapor. Bom pessoal, eu tirei o pão do forno, deixei dar uma esfriada durante um tempo. Agora eu vou cortar ele ao meio, para vocês verem como ficou o miolo. O miolo dele fica com bastante alvéolos, com ponto de sabor bem forte, característico, a gorgonzola, o tomate seco, o manjericão. Espero que vocês tenham gostado da receita e sigam, acompanhem o trabalho da Padreia 2000. Um grande abraço a todos.